Estamos de volta com o programa Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com o professor Gustavo Ferreira, advogado, professor de Direito Eleitoral do SESMAC e da PAMA. Professor, eleições do ano de 2012, vamos contar com a lei ficha limpa? Não sabemos. Que resposta terrível, né? Pois é, que resposta terrível. Por que não sabemos? A lei foi aprovada em 2010 e surgiram três discussões sobre ela. Primeira discussão, ela vale para 2010 porque há na Constituição o princípio da anualidade eleitoral. O princípio que uma norma que afeta diretamente as eleições tem de ser aprovado um ano antes. Essa foi a primeira discussão, já foi resolvida, desempate com a nomeação do ministro Luiz Fux. Ou seja, anualidade... Já foi discutida. Já foi cumprida. E era só para 2010, estendeu que não se aplica. Correto. Esse ponto foi resolvido. Esse foi o único ponto que resolviu. Esse foi o único. Tem dois outros pontos. Segundo ponto. Ela vale, como diria o Dorivo Paraguaçu, para trásmente ou para frentemente? Ou seja, ela pega da data da sua aprovação os fatos acontecidos no passado ou ela pega os fatos somente acontecidos da sua aprovação em diante? Isso é uma discussão séria. A questão da retroatividade da norma. Se ela vai retroagir ou não vai retroagir. Isso não foi resolvido. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante porque os seus defensores falam de que não estão inventando absolutamente nada, criando regras, mas sim condições para que você seja candidato. Mas aí vem um ponto. É as condições que eu não sabia. É um ponto complicado. O caso do Joaquim Roriz, não morro de amor escure, mas dando exemplo prático, ele renunciou ao mandato do Senado para fugir de um processo de cassação. Todo mundo sabia disso. Mas ele o fez porque a legislação da época permitia. Não havia lá a renúncia, a processo de cassação, gera automaticamente a elegibilidade. Hoje existe. A partir da votação da Ficha Limpa, todos os casos que acontecerem a partir dali já não são mais passíveis de discussão. Renunciou por isso que a filha dele, a Jaqueline Roriz, estava tão empenhada em ser absolvida pela Câmara dos Deputados. E foi. E foi. E foi. No voto secreto. No famigerato o voto secreto. E foi. Por que esse empenho tudo? Porque ela sabia que ela não podia mais renunciar. É uma outra situação. Não estamos discutindo a questão, peço desculpas até quem nos vê, não é a questão de moralidade. Direito e moral se separaram há muito tempo. É a primeira aula que a gente tem no começo do curso de Direito. Isso é Maquiavel. É Maquiavel. Não, não é. Isso é Direito. É a ciência do Direito que fez essa separação. O que vale para a vida cotidiana, não necessariamente valerá para a vida política. E não ir para o Direito. Até porque, às vezes, a vida cotidiana pode ser muito mais conservadora do que o próprio Direito. Do que o próprio Direito. Exemplo. Fugindo um pouco da minha área, mas o reconhecimento da União é uma afetiva. Se nós fôssemos fazer uma discussão de ordem moral, provavelmente não seria aprovado. Uma discussão no campo jurídico, ela foi. O Direito, em muitos momentos, ele avança mais do que a moral. Às vezes, ele está um pouco mais atrás do que a moral. Bom, então, retroatividade... É um ponto que não foi discutido. Veja, eu estou dando a minha opinião. Eu acho que não deveria. E pelo tempo, não será discutido até o dia 6 de outubro. Não. E como não vai ser discutido, a gente entra naquela primeira discussão, que é da anualidade. Não, a anualidade já foi sanada, porque como ela foi aprovada em 2010, não pôde ser aplicada para 2010. Mas 2012 já tem mais de um ano. Tem quase dois anos. Então, é... Essa discussão está sendo... O senhor falou em um terceiro ponto. E o terceiro ponto é a questão de se fere ou não. Na verdade, eu tive até começado por ele, até. Porque ele é o mais relevante. Fere ou não a presunção de inocência? Isso é uma discussão muito relevante. Eu, e eu até brinco, eu consigo desadradar quem é favorável à lei e quem é contrário à lei. Quem é favorável fica com raiva quando eu digo que não deve retroagir. Essa é a opinião de ordem pessoal. E quem é contrário fica com raiva quando eu digo que não fere a presunção de inocência. Essa é a minha opinião de ordem pessoal. Mas há uma discussão, e é uma discussão relevante, porque você está entendendo que o sujeito vai ficar inelegível com o processo ainda não transitado em julgado, de decisões de órgãos colegiados. Isso quer dizer, para a nossa realidade de Alagoas, qualquer pessoa condenada pela 17ª vara, que é a vara do crime organizada... Por onde as câmaras criminais já são... Eu estou botando a 17ª porque é um caso curioso. É um modelo alagoano que está sendo adotado hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, depois do caso da juíza Patrícia Scioli. Onde você tem uma vara, primeiro grau, com três juízes. Ou seja, decisão coletiva em primeiro grau. Decisão coletiva em primeiro grau. Que essa é a grande discussão da advocacia. Exato. E vai tornar você inelegível. Decisão de, por uma das câmaras criminais, contar uma coisa pouca gente sabe disso. Se eu for corretor de imóveis e for expulso do meu conselho de classe, eu estou inelegível por oito anos. Está lá na lei da ficha limpa. Eu, como advogado, se for expulso da ordem dos advogados do Brasil, eu vou ficar inelegível por oito anos. Então, eu vou ter inelegibilidade decorrente de um processo, claro, havendo trânsito em julgado, mas um processo administrativo. O processo é administrativo e cessa no processo administrativo. Eu vou ter que, judicialmente, tradicionalmente, poder judiciar e só entra nesses processos administrativos para dizer se o processo foi legal ou não. Ou seja, se cumpriu as formalidades ou não. Muito, até porque se entende que é uma questão interna, córpores, ou seja, uma questão interna de comparação. Mas isso vale, por exemplo, para a associação, sindicato? Isso vale para os conselhos de classe. Ah, para os conselhos de classe. Os conselhos regionais, por exemplo, de todas as profissões. Por isso que nós mencionamos o SRE, o AB, o Cremal, a CREA. Então, todos esses conselhos vão ter esse poder. Em que outras condições, para além do que traz a ficha limpa, a inelegibilidade é possível? Bom, a ficha limpa, na verdade, a gente tem uma regulamentação curiosa. A Constituição, ela fixou algumas hipóteses de inelegibilidade. Essas hipóteses se referem ao analfabeto, a quem não seja eleitor. É curioso, mas está lá expresso essa possibilidade. E para quem tem vínculo conjugal ou drau de parentesco, até o segundo drau de parentesco, com quem já ocupe cargo no Poder Executivo. Em língua de gente, vamos pegar o exemplo do municipal, que vai ser ano que vem. A esposa do prefeito, seu pai, seu avô, seu filho, seu neto e seu irmão não poderão ser candidatos. Naquele município? Naquele município, para a eleição seguinte. Mas pode ser no município vizinho? No vizinho poderá. Se entende que é, nesse caso específico, é uma outra área, e a limitação é para a circunstrição de quem está exercendo o mandato. Tem uma outra exceção, que é se for de primeiro mandato, por exemplo, eu sou prefeito de primeiro mandato, não quero disputar a reeleição, aí eu renuncio seis meses antes da eleição de 2012, e lance no meu lugar a minha esposa, a minha filha, quem eu quiser, desses proibidos. Seria como se eu estivesse, aspas, disputando a reeleição através dela, mas lá foi minha esposa e a minha esposa disputando a reeleição no meu lugar. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro com a Rosinha Garotinho. Antônio Garotinho era governador de primeiro mandato, renunciou seis meses antes, ela foi candidata, ganhou, como se estivesse disputando a reeleição no lugar dele. Mas ele pode voltar candidatar? Não, aí na outra eleição, nem ele, nem ela. Nem ele, nem ela. No estado do Rio de Janeiro, nem ele, nem ela. Em que outras condições a inelegibilidade pode acontecer? Aí surgem as inelegibilidades da lei complementar 64 barra 90. Na verdade, tem um ponto interessante. A lei da ficha limpa não é uma lei autônoma. Ela é uma lei que veio regular um artigo da Constituição que fala de vida pregressa. Tanto que não se popularizou esse termo, mas o termo técnico correto seria a lei da vida pregressa. Da vida pregressa. Essa lei, ela, na verdade, altera uma outra, que é a lei complementar 64 barra 90, que já existe desde 1990, que trata das inelegibilidades em sentido amplo. Aí vai tratar tanto das sanções, que são essas que nós estamos discutindo, a condenação criminal, a condenação por crimes eleitorais, por improbidade administrativa, rejeição e prestação de contas, tem o seu rol lá, bastante extenso, como também da questão da desincompatibilização, ou seja, o prazo que eu preciso sair do cargo para poder disputar uma eleição. A discussão sobre sincompatibilização está dividida hoje no que está na Constituição, no que está na Constituição, referente a presidente, governador, prefeito e militares, e todos os demais cargos estão tratados lá na lei complementar 64 barra 90. Aí entra o ministro, o secretário de Estado, o secretário municipal, o promotor, o juiz, o delegado, o policial, vai tratando de cada um, dirigente de identidade de classe, o dirigente de identidade sindical, o servidor público comum, que não tem função, o servidor público comum, a gente fala, é aquele que não tem função de mando, que não pode ordenar despesas ou tomar medidas de propunho punitivas, por exemplo, fiscal de rendas, fiscal de trabalho, que não ordenam despesas, mas tem poder, no sentido claro da coisa. Condenações, Tribunal de Contas da União, por exemplo? Entram na parte da ineligibilidade, vamos dizer assim, da vida pregressa hoje. Da vida pregressa hoje. Mas ela independe da lei da fecha limpa? Ela independe, porque já está expresso no seu texto que a condenação deve ser transitada em julgado. Isso significa quantos anos? Hoje, oito anos. Oito anos? Hoje, oito anos. A partir de 2010. Quem foi condenado? A partir da aprovação da lei da fecha limpa. Quem foi condenado antes? Cinco anos. Então, quer dizer, a gente está tendo uma excelente notícia para quem matou, para quem roubou, mas ainda não transitou em julgado todas essas discussões. É claro que estão ainda na condição de suspeição. Exato. Embora você tenha vídeos, embora você tenha todas as provas possíveis, mas o devido processo legal, enquanto ele não for concluso, nós não teríamos aí a condição de impedi-los de se candidatar. Na verdade, a gente não sabe ainda a resposta a isso. Aí é que vem a primeira pergunta que você fez aqui nesse segundo bloco. Ou seja, tem um pacote de surpresas do TSE que vem por aí. O DEM, o PPS e o PSDB entraram com a ADC. Peço desculpas a quem não assiste, a gente está dando, tem que dar uma aula rápida de direito. É a ação declaratória de constitucionalidade, de número 31, que está andando no STF. O Partido Verde entrou agora com uma mito escura e como auxiliar nesse processo. E o que é que tudo isso chegou a acontecer? A finalidade é dizer que a lei da ficha limpa, a vida pré-adressa, é válida. É válida. No sentido de que ela não fere a presunção de inocência e que ela pode retroagir. O PT não entrou também, pessoal? Não. Foram esses três partes. Que pena, né? Por quê, né? Que eu tenha visto esses quatro. Não sei se os outros já se habilitaram antes ou depois. Há de se lamentar. Apenas para a gente concluir, esse é o segundo projeto que surge da sociedade, do clamor popular e que é aprovado. Interessante. Os dois projetos versam sobre direito eleitoral. Muito interessante isso. Inclusive, o primeiro projeto, a lembrança foi maravilhosa, Elisa, é o projeto que prevê a compra de voto, em termo técnico, no direito de captação ilícita de sufrágio, como causa de perda do registro de candidatura. Com a lei da vida pré-adressa, agora, além de perder o registro de candidatura, você também vai ficar inelegível no caso de compra de voto. Ah, que coisa, né? Agora, só uma última coisa. Talvez a gente não tivesse que discutir a lei de ficha limpa se fosse dado condições ao Poder Judiciário de julgar os seus processos. Saiu o recente relatório do CNJ mostrando a defasagem de processos, o volume. Nós temos hoje em torno de 58 milhões de processos em andamento. O que é lamentável, professor Gustavo. Esse é um tema bastante interessante para que a gente possa discutir aqui. Nós temos juízes que julgam 12 mil processos por ano. Humanamente, quer dizer, tem 12 mil processos que ser julgados. Fica então aí a responsabilidade para o eleitor votar melhor, cada vez melhor deixar de vender o seu voto. Professor, muito obrigado por sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a você, Elias, e a todos que nos assistiram aqui no Educativo. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira com mais uma entrevista, um tema interessante, para que a gente possa discutir, para que a gente possa orientar. Vamos voltar melhor. Pauta Especial volta na próxima segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri